Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day e sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Eu adoro pontos rendados e o ponto de hoje eu já queria trazer para vocês há mais tempo, só que agora finalmente tem o vídeo da explicação dele aqui com os pulos de gato e ali algumas observações de onde a maioria dos meus leitores erram. Este é o ponto seta com renda, ou seja, é um ponto que faz o desenho de uma seta, porém com três carreiras de furinho. A receita escrita para você imprimir e colocar no seu caderno de pontos está disponível no Blog by Day, os links estão aqui na descrição do vídeo, então inscreva-se nas nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos que amam fazer tricô. Vamos para a explicação bem detalhada de carreira por carreira do ponto e a gente se vê lá no final. Bom dia, família Blog by Day! Vamos começar mais um ponto lindo. Hoje a gente vai começar colocando na agulha, pelo método da ponta longa ou método de sua preferência, um número múltiplo de 16. Então, eu tenho aqui as minhas agulhas, você pode usar tanto as circulares como as retas, mas essa é uma receita para agulhas retas. E a gente colocou aqui um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Primeira dica, monta os pontos mais folgadinhos, não muito apertados e quando você terminar, coloque pontos de borda se você for utilizar ele num cachecol ou numa peça que você vai trabalhar só com esse ponto. Porque ele precisa de um ponto no começo e no final para segurar a receita, tudo bem? Vamos para a primeira carreira. A primeira carreira, ela acontece do lado do direito da nossa peça. Como eu falei, esse primeiro ponto é borda, você pode tecer como quiser, eu vou fazer ele aqui em meia. Depois do ponto de borda, a gente tem o ponto propriamente dito. Ele começa com um asterisco repetindo. Meia, laçada, mate simples, que é um sem fazer, um ponto em meia e devolve o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado. E se é um mate simples, tem explicação aqui no canal. E a gente repete isso mais uma vez. Então, um ponto em meia, laçada e um mate simples, um sem fazer, um meia e devolve o ponto. Agora, depois, a gente vai fazer um ponto em meia, laçada na agulha e arremate triplo, que é com três pontos. Então, a gente vai fazer dois pontos juntos sem tecer, só passar pra outra agulha. O terceiro ponto, a gente tece em meia. Agora, a gente devolve os dois pontos que a gente passou sem tecer, meio cruzadinhos, por cima do ponto em meia. Um arremate triplo foi feito. Depois, nós faremos laçada na agulha, um ponto em meia e dois pontos juntos em meia, que também tem videoaula aqui no canal. Vamos repetir mais uma vez? Laçada, um ponto em meia e dois pontos juntos em meia. Também com explicação no canal. Quando a gente vai terminar o ponto, ele termina com uma laçada. E é por isso que eu falei pra gente colocar um ponto de borda. Então, a gente faz uma laçada, encerra o asterisco do ponto e eu coloquei esse ponto de borda exatamente por conta dessa laçada bem aqui. Entendeu a explicação do ponto onde muita gente erra ele? Vamos pra segunda carreira. A minha segunda carreira é em tricô. Então, cuidado, porque se você colocar esse ponto numa peça, ele não tem direito e avesso igual. E quando você chegar nas laçadas, basta você entrar por baixo da laçada, tecer o ponto tricô e retornar a agulha por onde ela veio. A gente precisa ter um pequeno conhecimento sobre laçada pra não errar esse ponto. Em todas as laçadas, a gente entra por baixo, tece e retorna a agulha por onde veio. Vai ficar meio esburacado, porque é um ponto que possui furinhos. Então, se você precisar de uma ajudinha, eu tenho uma videoaula aqui no meu canal só pra falar sobre laçadas. Recomendo muito que você assista. E se o seu ponto der errado, é porque provavelmente você pode ter errado alguma das laçadas. Principalmente essa que acontece na primeira carreira, quando às vezes o ponto seguinte é em tricô. Bom, eu continuo aqui terminando os meus pontos, olha, todos em tricô. Mantendo as laçadas como furinhos, que é o que eu explico na aula de laçadas. Terminamos e agora a gente tá pronto pra ir pra terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer o primeiro ponto de borda, não importa como você tá trabalhando. E aqui começa o ponto. A gente começa com dois pontos em meia. Depois, laçada na agulha, mate simples, mais uma vez. Um sem fazer, um meia, passe o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado. Um ponto em meia, laçada, outro mate simples. Um sem fazer, um ponto em meia, passe o ponto por cima do ponto trabalhado. Três pontos em meia, um, dois, três. Dois pontos juntos em meia, laçada, dois pontos juntos em meia, laçada e dois meias. Terminamos o ponto, chegamos no ponto de borda, que você pode tricotar, fazer como você preferir. E esse, esta, né, foi a nossa terceira carreira. Na quarta carreira, todos os pontos serão mais uma vez em tricô, porque todo o avesso do nosso ponto vai ser em tricô. Lembre sempre de manter as laçadas como furinhos, porque se você errar uma laçada, além de deixar o seu desenho incompleto, feio, você também não vai ter a quantidade de pontos necessária. Então, se você terminar uma carreira e perceber que tem menos ou mais pontos, foi provavelmente nas laçadas que você deixou passar um ponto ou perdeu em algum momento. O ponto precisa, ele é simétrico, tá, gente? Então, a gente precisa realmente ficar verificando a quantidade de pontos e as laçadas pra não deixar passar os erros. Quinta carreira, mais uma vez, pelo lado do direito, a gente começa fazendo o primeiro ponto de borda e o ponto inicia com três pontos em meia. Um, dois, três. E aqui a gente vai repetir, laçada, mate simples e um ponto em meia. Depois, nós faremos dois pontos juntos em meia, laçada, um ponto em meia, dois pontos juntos em meia, laçada e terminamos com dois pontos em meia. Terminamos o asterisco, terminamos o ponto, terminando aqui também a minha borda em meia. Essa foi a quinta carreira do trabalho. Na sexta carreira, como todo o avesso do ponto, vamos trabalhar com todos os pontos feitos em tricô, novamente. Este é um ponto que se você utilizar em alguns trabalhos, você talvez precise blocar. Quero deixar como sugestão, então, pra você o meu vídeo sobre blocagem, disponível aqui no meu canal no YouTube. E é uma das minhas videoaulas disponível no meu blog, se você tá fazendo o cursinho de tricô aqui do canal e aprendendo a tricotar com a gente. Seja muito bem-vindo! E dessa forma, nós terminamos a sexta carreira, também todos os pontos em tricô. Sétima carreira, o primeiro ponto é de borda, novamente. Aqui começa o asterisco com quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Depois dos quatro pontos em meia, vamos dar uma laçada na agulha, fazer um mate simples. Um sem fazer, um meia, passo o ponto por cima. Um ponto em meia, laçada na agulha, arremate triplo de pontos, então, dois pontos juntos sem tecer. Um ponto em meia, devolve os dois pontos juntos sem tecer sobre o ponto em meia. Depois, daremos uma laçada na agulha, um ponto em meia, dois pontos juntos em meia, laçada e terminamos com três pontos em meia. Aqui, encerramos o asterisco e eu termino com o meu pontinho de borda. Esta foi a sétima carreira. Na oitava carreira, mais uma vez, todos os pontos serão em tricô. E neste momento, como você já está acostumado a tecer as laçadas e o avesso da nossa peça, eu gostaria de pedir o seu apoio deixando um like neste vídeo. Aqui no cantinho, basta clicar no botão joinha. E se você quiser pegar mais receitas de pontos decorativos, acesse a categoria de pontos disponível no meu blog. Lá você encontra esse e outros pontos separados por tipos diferentes. Vai ser um prazer ter você tricotando com a gente por lá. Terminamos, então, a oitava carreira com todos os pontos em tricô. A nona carreira inicia, então, com o ponto de borda, como todas as outras carreiras, asterisco. E vamos fazer cinco pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois do quinto ponto, laçada na agulha, mate simples. Um sem fazer, um ponto em meia e devolve o ponto sem tecer. Três pontos em meia. Um, dois, três. Depois, dois pontos juntos em meia, laçada na agulha e terminamos com quatro meias. Um, dois, três, quatro. Fechamos o asterisco aqui e eu termino com o meu ponto de borda. Esta foi a nona carreira do nosso ponto decorativo, que já dá pra quase ver como ele está se formando. Na décima carreira, todos os pontos serão em tricô. Este é um fio que fica muito bonito pra peças de criança. Eu, particularmente, acho que este é um ponto que fica mais bem valorizado se você utilizar fios e agulhas mais finos. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, principalmente no arremate triplo. Mas eu acho que vale muito a pena, porque o resultado do ponto é muito bonito. Peças de verão, blusas pra mulheres, peças masculinas também, se você quiser utilizar como uma peça mais rendada, se a pessoa gostar. Fica também como sugestão pra você. Aqui a gente terminou a décima carreira. Décima primeira carreira, vamos tecer o primeiro ponto de borda. E aqui iniciamos o asterisco com seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois, nós faremos uma laçada na agulha, mate simples novamente. Um sem fazer, um meia e passe o ponto por cima. Um ponto em meia, dois pontos juntos em meia, laçada na agulha e cinco pontos em meia pra terminar nossa carreira. Esse ponto, gente, curiosamente, vai ficando mais fácil conforme a gente vai tecendo. Depois dos cinco pontos em meia, terminamos o asterisco e eu encerro com o meu ponto de borda. Nosso ponto tá quase acabando. A décima segunda carreira, também, todos os pontos são em tricô. Essa é uma receita pra agulhas retas. Portanto, se você estiver fazendo um trabalho circular no tricô, é preciso o teste, porque este ponto está presente aqui na versão para agulhas retas. E nem todo ponto pode ser executado nas agulhas circulares sem ajustes, tudo bem? E se você tá interessado em comprar agulhas circulares, acesse a loja www.euamotricô.com.br. As agulhas que eu estou utilizando já estão disponíveis pra compra no site. Aqui eu terminei a décima segunda carreira, todos os pontos em tricô e o nosso ponto tá quase acabando. A décima terceira carreira é a última carreira pelo lado do direito. Ela inicia com um ponto de borda que eu coloquei e aqui começa o ponto com o asterisco e sete pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois, vamos dar uma laçada na agulha, fazer um arremate triplo de pontos. Então, dois pontos juntos em meia sem tecer, um ponto em meia e devolve os dois pontos cruzados sobre o ponto que a gente teceu. Laçada mais uma vez na agulha e seis pontos em meia pra terminar a carreira. Dessa forma, nós encerramos a décima terceira carreira. Eu fecho o asterisco aqui e esse aqui é o meu ponto de borda que eu coloquei. Vou mostrar pra vocês como ficou, então, as treze carreiras do lado do direito. Na décima quarta e última carreira, todos os pontos serão mais uma vez em tricô. E eu gostaria de lembrar você que se você utilizar esse ponto em alguma criação, compartilhe com a gente o resultado do seu trabalho. Basta utilizar hashtag blogbyday nas suas criações, no Instagram, no Facebook ou nas suas outras redes sociais. É um prazer quando vocês compartilham seus trabalhos com a gente, porque você pode continuar inspirando mais pessoas e fazendo parte da nossa família blogbyday. Claro que eu fico muito agradecida. Quando você terminar a décima quarta carreira, este aqui será o resultado do seu avesso. É uma seta, são duas, na verdade, três setas, olha. E pelo lado do direito, o nosso ponto vai ficar dessa forma, bem aqui. Deixa eu tirar isso aqui pra não atrapalhar você de visualizar o ponto. Olha que bonito. Então, ele faz uma seta com três linhas diferentes. Como eu falei pra vocês, eu acho que esse ponto ele fica muito bonito em agulhas finas. Claro, você pode utilizar ele em agulhas bem grossas, como essa que é número 5, 6 milímetros, né? Fica muito bonito, use fio compatível. Mas eu gostaria de mostrar pra vocês agora uma amostra menor que eu fiz o ponto, pra você ver o efeito dele. Gente, olha só que lindo que o ponto fica numa amostra bem menor. Aqui eu fiz três repetições do ponto, três motivos diferentes, coloquei alguns pontos de borda. Como eu falei pra vocês, ele precisa, tá? Aqui a minha borda era em tricô. E como vocês podem ver, ele fica mais delicado nas agulhas menores. Ele não precisou ser blocado nessa amostra, porque eu tô utilizando o Anne aqui. Mas você talvez precise blocar se você for utilizar um fio de acrílico numa peça maior. Talvez ele fique, olha, ele não se comporta muito reto. Exatamente por conta das barras e dos pontos nas laterais e embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz com muito carinho, queria muito passar a receita desse ponto pra vocês. Como eu falei, compartilhe o seu trabalho com a gente e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço! Bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Curta esse vídeo, comente com seus amigos que amam fazer tricô. Se você utilizar esse tipo, tem alguma criação, utilize hashtag blogbyday pra compartilhar o seu trabalho com a gente. Ajude a divulgar o nosso canal, fale sobre ele pros seus amigos que amam fazer tricô. Eu tô desconcentrada, gente, desculpa, eu não consigo. A pessoa que quer brincar nessa hora. Gente, eu vou encerrar o vídeo. Um beijo, tenha uma semana incrível e até um próximo passo a passo. Tchau! Meu filho, não tem hora melhor pra você brincar, não? Tchau!